É ruim que é muito longe Aproxima, cara O meu não dá pra aproximar Não Vai você andando, pô Tá filmando? Já passei aqui, ó Tá? Eu também filmei Bora, Nath Ih, tá com a minha bateria Não, meu filho tá vazio aqui Ih, tá mesmo Tem que filmar um gol Filma um gol Vai Ah, eu vou pra Renata Ih, tá com a minha bateria Ah, não Não, não Tá vazio Tá vazio Tá vazio Tá vazio Faz gol Tá na vida pra fumar Tem que fazer um gol Não dá pra ver nada Ele vai adiantar Então desliga Que tá gastando a bateria Filho Desliguei a parte Fala logo Vou 3G Aí fala aqui Não, sabe o que? Que antes de começar a fumar Não dá pra aproximar, não? Não, acho que não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 dá pra aproximar Ali É, eu acho Que lindo Tá filmando Tá filmando Comemora aqui na câmera Vai, vai, vai Comemora Vem comemorar Ah, mais perto Tchau Ngoin Seja ganha Tchau Tchau